Gênesis 37, versículo 19 e 20 E combinaram entre si, eis que vêm se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemos, joguemos numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. José estava com medo, pelo fato de ser uma criança de 16 anos, tão amada pelo seu pai, mas tão odiada pelos seus irmãos. Às vezes tanto amor, dado uma pessoa, pode lhe trazer ciúmes. José estava se aproximando, trazendo o seu mantimento para os seus irmãos. A mando do seu pai estava se aproximando do lugar onde os seus irmãos se estavam. Mas José, pelo fato de ter sonhos revelados da parte de Deus e contado aos seus irmãos, a sua família, trouxe grande inveja. Às vezes Deus te dá sonhos. Às vezes Deus, Ele te abençoa de uma maneira tremenda. Que os irmãos que estão à sua volta, começam a ficar com ciúme e tentam tramar contra a sua vida. Te jogam em uma cisterna, te isolam, te colocam no canto da igreja. Passa por ti e não dá a paz, vira as costas, te olha para cima e para baixo. Te priva de dar a oportunidade de ir dentro das igrejas. Não te chamam mais para ministrar, não te chamam mais para louvar. É rejeitado pela sociedade, é banido dentro das igrejas, pelo fato de Deus ter te chamado, pelo fato de Deus ter te dado sonhos. Pelo fato de Deus ter depositado em ti a confiança, pois em ti achou integridade, honestidade, sinceridade e verdade. Atributos de Deus para com o homem, que traz inveja para as pessoas que não se encontram na posição e na vontade de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você nesta tarde. Ainda que lhe matem, ainda que joguem você em uma cisterna, ainda que privem você de comer e de beber. Porque os sonhos de Deus vai se realizar na sua vida. Porque Deus te chamou, Ele te sustenta, Ele te garante. Ele é teu braço forte. No tempo de angústia Ele te esconde no abrigo, no lugar secreto do Altíssimo. Creia, porque Deus te amou. E Ele vai cumprir a obra que Ele tem na sua vida. Queira se levantar quem queira. Podem dizer o que quiser, pensar o que quiser a seu respeito. Mas Deus está dizendo, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os pensamentos que eu tenho de ti, são pensamentos de paz. Fiquem em paz, porque Deus está se levantando ao seu favor. Eu sou o pastor Paulo Dias. E esse é mais um momento, um encontro marcado com Deus. Se você gostou, dê seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe a palavra do Senhor. Faça com que essa mensagem chegue a todas as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém.